Fala galera, tudo bem? Fernando César aqui, obrigado por assistir mais esse vídeo e hoje eu quero tentar te ajudar a você fazer a escolha certa pra você escolher qual atem mini, qual mesa de corte você pode comprar que vai atender a demanda dos seus trabalhos e que você faça um investimento certo eu vou tentar mostrar as principais diferenças entre cada uma e esse vídeo aqui tá mais ostentação do que clipe de funk, dá uma olhadinha nisso aqui ter uma já é raro, agora ter duas, vou te falar, mas pode ficar tranquilo que a tem mini pro não é minha, ela foi fornecida pelo maiscâmeras.com.br que é o nosso parceiro, eu compro equipamentos desde sempre com ele, ele se tornou um grande parceiro aqui do canal então eu recomendo se você tá pensando em investir em alguma coisa, em algum equipamento, antes faça uma cotação no maiscâmeras.com.br o site tá aqui, o site vai tá na descrição e você pode cotar, ele tem a tem mini pro, eu acho que tá chegando a tem mini normal e quando você precisar cotar qualquer tipo de equipamento, é só entrar em contato lá com ele ou no instagram arroba maiscâmeras.com.br ou direto no site que você vai encontrar o melhor produto com o melhor preço nas melhores condições, parcelado no cartão, eu recomendo demais, super de confiança mas agora vamos pro vídeo, eu vou começar falando, vou deixar a tem mini pro num canto aqui eu vou começar falando sobre a tem mini basicamente a diferença visualmente aqui são botões né você percebe aqui que a tem mini pro tem uns botõezinhos a mais e ela na verdade custa o dobro então se você comprar na gringa né, loja da BH por exemplo você vai investir 600 dólares na tem mini pro ou aproximadamente 300 dólares na tem mini normal e quais seriam as principais diferenças? eu vou mostrar aqui o workflow eu trabalhando com a tem mini normal e como eu trabalharia na tem mini pro e aí você vai ver o que realmente vai lhe atender então isso é bem bacana antes de fazer qualquer compra pesquisar fazer exatamente o que vocês estão fazendo aqui assistindo esse vídeo então como que ela funciona? aqui a gente tem 4 entradas HDMI que você pode ligar 4 câmeras que tenha saída limpa HDMI então eu estou usando aqui Sony se você tiver Blackmagic, se você tiver Panasonic todas as câmeras que tiver saída limpa você pode espetar aqui existem câmeras da Canon que não tem saída limpa de fábrica tem que fazer uma gambiarrinha mas isso é tema para outro vídeo vamos focar aqui na placa então qual é a ideia disso daqui? isso ele vai receber essas 4 câmeras e você tem uma chave seletora para escolher uma câmera que vai estar exibindo no momento além de transições, além de outros efeitos chroma key, escolha de áudio mas a principal função dela é isso eu tenho 4 câmeras e eu vou escolher qual câmera eu quero que apareça a gente chama isso de programa, PGM então ela recebe o sinal de 4 câmeras através desse cabinho aqui ela transforma isso em uma webcam então ela faz com que 4 câmeras profissionais entram em HDMI eu consigo fazer o corte, a edição disso em tempo real e ela transforma isso para mim em uma webcam então isso traz um resultado muito legal para as suas lives e não só isso, você pode também utilizar para fazer gravações por exemplo, uma palestra se você sabe que vai ter uma câmera sempre gravando ali o palestrante e você vai colocar alguns inserts pegando reação, pegando uma câmera mais aberta você não precisa editar isso depois você pode conectar os cabos nas câmeras fazer esse corte e em tempo real você já vai ter essa edição cortada seja um clipe musical, seja um show, seja uma palestra, seja uma EAD e essa talvez foi a principal função de eu ter comprado a Aten Mini para gravar EADs então eu coloco 2, 3 câmeras no professor vou fazendo os cortes em tempo real a hora que termina essa produção o vídeo já vai estar pronto eu vou fazer as conexões aqui e mostrar para vocês como que eu faço isso e o seu investimento inicial é você comprar ela, os cabos, as câmeras e você precisa ter uma referência e no caso dessa daqui, a Aten Mini normal ela tem uma saída limpa HDMI e eu vou estar utilizando esse monitor aqui é um monitorzinho de câmera só que esse monitor eu já vou explicar qual é a função dele vou fazer as ligações aqui vou ligar primeiro os cabos HDMI porque o cabo HDMI ele passa energia então é sempre bom você conectar com a câmera desligada então esse cabo aqui, esse é da câmera então eu vou ligar apenas uma câmera e a saída HDMI aqui eu vou conectar no monitor é estranho, mas a placa não tem botão de liga então a hora que você pluga a fonte aqui ela já liga liga, eu particularmente não gosto disso, mas as duas são assim bom, então esse seria o setup ideal você tem a Aten Mini, pluga suas câmeras quatro câmeras HDMI é ideal você ter um monitor para monitorar, para saber quais são os cortes vou mostrar para vocês como aqui a gente só tem uma câmera se eu aperto a 2, ele pula para 2 o 2 não tem a entrada, vai fazer tela preta mas vou voltar para 1, você tem a imagem então eu consigo fazer esses cortes certinho e através do cabo USB-C eu vou conectar aqui na placa e vou plugar no meu computador aqui que está aqui na minha lateral e a partir daí o computador vai receber o sinal desse corte, esse programa como um sinal de webcam e com isso eu consigo usar um programa de streaming pode ser o OBS, pode ser o Prism ou você pode conectar diretamente na sua rede social escolhendo a função webcam vou mostrar para vocês como isso funciona uma rede social, vou abrir o YouTube vou transmitir um vídeo ao vivo e aqui, se eu utilizar fazer transmissão eu preciso utilizar um programa de terceiros para conseguir configurar toda essa transmissão e mandar o sinal no caso aqui eu vou usar a função webcam que é o cabo USB-C plugado e escolho um título vou escolher aqui a teste vou transmitir ao vivo e a partir daí esse sinal ele está recebendo como se fosse uma webcam se eu fizesse os cortes ele vai dar tela preta aqui porque não tem segunda câmera mas enfim vocês entenderam, é muito simples eu posso também utilizar um OBS Studio que é um programa que gerencia essa transmissão você consegue colocar informações colocar caracteres soltados para vídeos eu vou criar aqui uma nova cena vou criar aqui como teste mini vídeo e eu seleciono Black Magic Design que é a nossa webcam escolho qual resolução que eu quero melhor resolução dou um OK e eu tenho no meu OBS aqui a transmissão que aí eu posso inserir abertura, logo GCs, letra de música e gerencio toda a transmissão antes de chegar no YouTube então com isso basicamente você tem um setup completo é um monitor para conferir o que está acontecendo que é esse monitorzinho aqui uma mesa para fazer os cortes e um programa para gerenciar a sua transmissão mas eu sempre me preocupo com o backup e por que o backup é importante? porque talvez em uma transmissão sua internet pode cair e você perder essa transmissão isso acontece isso é muito normal já aconteceu comigo então se você não tiver como gravar essa transmissão pode ser um grande problema para você então eu recomendo que você faça o backup aqui no OBS Studio é possível tanto eu fazer uma transmissão e simultaneamente eu consigo fazer uma gravação também dá para mim gravar o que está acontecendo porém eu já tive problemas com o OBS Studio pelo menos aqui no Mac e durante uma gravação alguns frames pular e não ficar uma gravação com qualidade e aí eu acabei me preocupando porque se eu já não tenho uma garantia que é a minha transmissão já não é garantido porque pode varia de internet varia de muitas coisas que eu não tenho o controle e eu coloco uma gravação aqui e a gravação também não é uma gravação segura isso gera um grande problema e sem contar que essa gravação já vai ser uma gravação final o que está sendo exibido é o que está sendo gravado então se você colocou um GC errado se você colocou um vídeo na hora que não era para pôr ele vai gravar assim então não vai ser uma gravação pura vai ser uma gravação suja porque você já inseriu os caracteres e tem um outro detalhe também se você não for fazer uma transmissão não for usar o OBS Studio aqui no Mac por exemplo você pode abrir o próprio Kicktime Player fazer uma gravação de filme e escolher como a câmera de entrada aqui no caso está uma webcam eu coloco a Blackmagic que é a minha webcam que está recebendo esse sinal teoricamente que era para a gente ter uma gravação segura mas eu já fiz gravações dessa forma e já tive problemas de encerrar a gravação no meio do meu trabalho então eu fico um pé atrás em ter uma gravação pelo computador pelo menos no Mac eu não sei se no Windows funciona perfeitamente mas no Mac já tive algumas falhas e com isso eu acabei me preocupando e me precavendo comprando um gravador monitor que é no caso esse brinquedo aqui que vocês estão vendo esse brinquedo aqui isso daqui é um Atomos Ninja um modelo 5 e o que é isso daqui? eu recebo o sinal das câmeras faço os cortes e esses cortes ele está sendo monitorado por esse monitor só que esse monitor ele também é gravador aqui atrás tem um SSD e tudo que eu estou vendo aqui na tela ele está sendo gravado bom, para mim essa seria a melhor opção eu tenho os cortes aqui eu tenho o corte puro sem perda de qualidade nenhuma porque o que entra das câmeras está saindo aqui sem conversão sem compressão do jeito que entra as câmeras Full HD aqui e depois eu tenho um cabo USB-C para fazer a transmissão então eu tenho duas coisas independentes por mais que eu não tenha o backup da transmissão editada nesse pós aqui que é com GCS e tal eu tenho uma gravação limpa que isso para mim é muito mais útil porque se acontecer alguma coisa errada ao vivo eu posso depois apagar essa transmissão usar essa gravação refazer essa edição que vai estar com muito mais qualidade e subir depois esse vídeo no YouTube com muito mais qualidade então esse seria talvez o setup ideal você comprar a mesa de corte que é esse brinquedinho ter um gravador de vídeo ter uma saída aqui para você fazer a transmissão então esse é o meu workflow atual com a Aten Mini é obrigatório você ter um monitor gravador? não mas no meu uso que eu preciso 100% de confiança eu achei melhor investir então sai um investimento muito parecido com a Aten Mini Pro bom, agora nós estamos com o workflow com o setup aqui da Aten Mini Pro e aqui muda totalmente a figura por quê? porque aqui você não vai fazer a comunicação com o computador através do cabo USB-C você vai fazer a conexão com o computador através de um cabo de rede e aqui no caso no Mac como ele não tem uma entrada de cabo de rede eu preciso transformar isso em um adaptador ok? então eu vou conectar aqui no computador e vou fazer a conexão por que eu não vou ligar com o USB-C? porque o USB-C aqui no caso eu posso ligar um drive um disco rígido para fazer o backup no caso aqui eu estou utilizando um SSD da SanDisk eu conecto aqui e então eu tenho a opção de gravar diretamente no SSD então isso aí a gente elimina a necessidade de ter um gravador externo como eu tenho para Aten Mini e se você fizer o orçamento com uma Aten Mini mais um gravador desse e você fizer um investimento só da Aten Mini Pro vale mais a pena Aten Mini Pro porque o gravador custa um pouco caro apesar de você vai ter que ter um monitor que também não é tão barato em torno de mil reais um monitorzinho mas o ideal é ter um monitor maior para você conseguir conferir eu já vou mostrar a tela para vocês então o workflow o que mudou? eu não vou mais usar o USB-C para virar uma webcam eu vou só fazer uma conexão de dados através do cabo de rede e vou utilizar o próprio software da Aten Mini que é o Aten Control para fazer essa transmissão como que eu faço isso? vou abrir aqui o software e aqui a gente pode escolher entre YouTube, Facebook ou Twitch e colocar a nossa chave de transmissão e fazer a transmissão diretamente pelo software qual é a vantagem? eu acho que o encoder aqui com certeza deve ser melhor do que um OBS deve usar menos processamento também é um trabalho em conjunto com a placa aqui mas esse programa é totalmente limitado então você não consegue soltar um vídeo diretamente da mídia porque a mídia reproduz praticamente apenas imagem ou PNG com transparência ou um JPEG com uma tela chapada então eu não consigo disparar vídeos tudo é um pouco mais complicado de operar nesse programa mas você ganha um backup continua as quatro entradas e uma outra vantagem que tem na Blackmagic Aten Mini Pro é que o monitor aqui ele já não é apenas o programa eu vou selecionar o programa aqui como se fosse Aten Mini normal esse é o programa que é o que eu faço o backup da tela essa Aten Mini ela tem o multiprévio o que é esse multiprévio? é a visualização aqui de tudo que está acontecendo na mesa então eu tenho as quatro câmeras eu tenho a monitoração do áudio eu tenho a monitoração do espaço que eu tenho no meu SSD eu tenho a monitoração do que está sendo transmitido com quantos megas está sendo transmitido tudo certinho e ainda consigo visualizar a mídia que seria ou GC um caractere para deixar aqui em cima o que está sendo pré-visualizado e o que está sendo transmitido em tempo real numa telinha então com isso não preciso gravar mais essa tela porque eu já com apenas um botão se eu apertar REC aqui ele vai gravar para mim esse programa no meu SSD e se eu apertar On Air aqui para ele transmitir ele já vai fazer essa transmissão diretamente na minha rede social então qual seria a maior vantagem disso? você deixa de investir num gravador externo porque você já vai ter um gravador direto na plataforma mas você fica refém de usar o software da Aten mas se você tem a necessidade de utilizar por exemplo o OBS, o Aircast um outro software para fazer essa transmissão para conseguir reproduzir as mídias você já tem todas as suas cenas ali salvas aí você pode utilizar a saída USB-C plugar no seu computador e ela vai virar uma webcam como a Tenmini normal porém você perde o recurso de gravação na minha opinião eu acho que eles deveriam ter que colocar duas portas USB-C aqui uma para gravação e uma para ela virar webcam mas eles economizaram sempre sempre eles dão um jeitinho de dar uma economizada então a maior vantagem é que você tenha um multiprévio você tenha um gravador embutido na placa mas você fica escravo do software dela que na minha opinião não é a melhor opção que a gente tem para fazer uma live mas não que não dá para fazer dá para fazer sim dá para você gerenciar tudo isso se você quiser por exemplo soltar mídias você pode usar um outro computador com cabo HDMI plugado aqui e você dispara esses vídeos essas informações GCs tudo por esse computador e você utiliza ou o recorte Broma Key que eu já ensinei aqui no canal ou qualquer outra função então nas minhas conclusões no que eu digo a respeito de qual equipamento comprar eu acho um pouco mais funcional utilizar a Tenmini normal com um gravador e usando USB-C para transmissão eu acho que essa função dá muito certo tem funcionado para mim durante todo esse tempo mas agora com a Tenmini Pro abre outras possibilidades e limita outras possibilidades e o investimento se eu somar a Tenmini com um gravador e a Blackmagic a Tenmini Pro a Tenmini Pro vai sair mais barato então você vai acabar economizando mas lembrando que o gravador é opcional você não necessariamente precisa ter esse backup se para você isso não é importante não tem problema nenhum é lógico que você vai economizar comprando a Tenmini normal mas essa Tenmini Pro é uma opção muito interessante e se você tem interesse entra no maiscâmeras.com.br que você vai encontrar o melhor preço lá com as melhores condições parceladas e esse seria um excelente investimento tanto para a sua igreja como para as suas produções para gravações de EAD para tudo que você precisa que tenha câmeras um pouco mais fixas e você faz os cortes então essas são as minhas conclusões eu acho que a Tenmini Pro vale muito a pena mas como eu já investi num gravador e na outra eu já não vejo ao meu uso aqui tanta necessidade de uma placa como essa espero ter ajudado de alguma forma o seu investimento e se você gostou desse vídeo ajude a compartilhar dê um like se inscreva aqui no nosso canal e até o próximo vídeo um grande abraço valeu